Música Oi gente do Youtube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então o vídeo de hoje vai ser o Maquilha Fala Eu nunca fiz aqui no canal Mas eu tenho muita coisa para falar convosco Então eu decidi que eu iria fazer este vídeo E eu não ia gostar de estar aqui Só falar da minha vida sem fazer nada Então decidi estar-me a maquilhar ao mesmo tempo O meu cabelo está todo molhado Porque eu acabei de tomar banho Como sempre, não sei porque Eu venho gravar sempre depois de tomar banho Tudo bem Todos os produtos que eu usar vão estar aqui em baixo Que é para eu não ter que estar a interromper a conversa A dizer qual é o produto e o que é que eu estou a fazer Isto não é bem para maquilhar É mais mesmo para eu poder falar E eu não tinha aqui espelho Por isso eu vou estar a usar aqui no meu computador A webcam para eu me conseguir ver Estou a ficar também sem bateria Enfim, tenho aqui uma pele Eu vou começar por pôr as minhas orlinhas Que vocês já sabem que eu uso sempre Porque me vou maquilhar Que é para o cabelo não me atrapalhar Então, o que eu queria falar convosco É sobre a minha escola Sim, eu vim falar sobre a minha escola Porque é assim Está a prejudicar aqui o canal E eu quero então dar-vos uma justificação também Porque é que os vídeos O último vídeo que saiu aqui no canal Era suposto ter saído segunda-feira Às 6 horas E saiu na terça Às 6 horas Talvez vocês até não tenham reparado Mas vai começar a prejudicar Os vídeos aqui no canal Por isso eu decidi já avisar Que provavelmente o horário aqui do canal Vai ter como mudar E então O que é que eu ia falar mesmo? Ah, ok Eu estou a ter uns problemas na minha escola Porque a minha escola ainda não começou E não se sabe se a minha escola Vai abrir ou não E não me estão a deixar fazer Nem transferência para outra escola Nem me estão a resolver as coisas lá E supostamente este ano de exames E se eu continuar no curso profissional As horas têm que ser feitas Eu vou ter estágio este ano Enfim, estão a atrasar imensas coisas E eu não sei bem o que fazer As escolas, entretanto Já devem As turmas já estão todas fechadas Como é óbvio E o problema é que pode não haver vaga para mim Na escola que se a minha fechar Eu quero ficar numa E nessa que eu quero Provavelmente já não vai ter vaga Como vocês sabem Eu saí de Humanidades Para ir para um curso profissional E se a minha escola fechar Esse curso não tem mais É mais escola nenhuma Por isso eu voltarei para Humanidades O que me deixa muito triste Porque eu estava a durar o meu curso Mas se tiver que ser Não há nada a fazer Não é mesmo? Pôs imenso produto Não sei porquê E se está a prejudicar no canal Porquê? É assim Eu normalmente eu gravo Quando eu tenho tempo Eu gravo 4 vídeos Logo seguidos E vou publicando E 4 vídeos Como eu só publico 1 por semana Dá-me logo para 1 mês E já está Então enquanto eu tinha vídeos gravados Estava tudo ok O problema é que Eu tive uma semana de férias Em família E a minha família Não a quero expor Nem o YouTube Nem nada disso Então eu não gravei Como é óbvio Porque se há umas férias em família Não faz sentido estar a gravar Sendo que não os quero expor Resumindo e concluindo Não gravei nas férias E eu tive também Não sei quanto tempo A cuidar do meu irmão Enquanto ainda estávamos em casa Antes de irmos de férias O que fez com que eu também não gravasse E agora Os horários Supostamente na minha escola Eu seria então de manhã Então eu teria as tardes Para gravar O problema É que eu não estou na escola Então os horários Não estão assim E não está a dar Para conseguir Arranjar forma Dos meus horários Conhecidirem com os meus pais Para eu poder gravar E eu tenho Cerca de meia hora Para gravar Neste momento Enquanto Tipo O meu pai sai de casa Para ir trabalhar E tenho agora meia hora Até a minha mãe chegar E eu tenho que fazer tudo O que fica muito complicado Normalmente os meus vídeos São muito grandes Então Eu demoro bastante tempo A gravá-los Editar É na boa Posso fazer isso de noite Na cama Tanto faz Isso depois eu desenrasco Nunca foi problema Para a minha edição Mas sim O gravar Ainda por cima Esta luz não é a melhor Eu sei que na câmera Que não me está a focar Pois não Tudo bom Ok Focou Eu não sei se isto já estava desfocado Há muito tempo Espero bem que não O que é que eu estava a dizer? Já não sei o que eu estava a dizer Enfim A edição nunca foi um problema Para mim Mas o gravar É muito complicado E os meus vídeos Ficam sempre muito grandes Eu fico cerca de uma hora A falar Porque normalmente os meus vídeos São mais de conversa E não sei o que Então Eu perco muito Tenho que ver Tenho que ver o que é que eu vou falar Tenho que pensar muito antes De gravar as coisas Porque Quando damos a nossa opinião Na internet Às vezes podemos Não dizer bem o que nós Estamos a dizer E pode dar mal entendidos E assim Então por mais que Haja sempre alguns comentários negativos Que eu faço questão De nos apagar a todos Há mais comentários negativos Do que positivos Aliás Positivos há tipo um De vez em quando E o resto é tudo comentários negativos Enfim É sempre assim Então eu tenho que pensar muito bem No que é que eu vou falar Ainda por cima Quando são assuntos tão delicados Como Homossexualidade E coisas assim Que é o que eu costumo abordar Aqui no canal Enfim Eu só tenho meia hora Então nunca dá para gravar Os meus horários não estão a coincidir E se a minha escola Continuar assim Ou se eu tiver que mudar Há uma possibilidade De eu ficar então Noutra escola Na parte tarde Não sei como é que será Aqui o canal Não faço a mínima ideia Porque aos fins de semana Fico a cuidar do meu irmão Durante a semana Supostamente estou na escola Mas eu teria as tardes Livros Porque eu não consigo gravar Com ninguém em casa Porque é assim Se o meu irmão estiver aqui Ele vai aqui estar comigo Porque ele quer sempre estar comigo E ele é pequenino Ele não percebe Que agora não pode fazer barulho Que a mana está a gravar Ele não percebe nada disso E os meus pais também Estão em casa Eles também estão a fazer barulho E pronto Vou usar agora Uma esponjinha aqui Para espalhar melhor Porque eu não gosto muito De usar pincel Não gosto De ficar com aquelas marcas de base Esta base está um bocadinho Clarinha para mim Não que eu tenha ficado Muito mulher Mas pronto Enfim Deu esse problema Na segunda-feira Eu consegui felizmente Pelo menos publicá-lo Na terça É que ainda por cima Eles dão muito trabalho A editar Porque eu digo muitas asneiras Não é asneiras tipo palavrões Mas digo coisas que não quero dizer Ou que podem ser mal entendidas Que na altura Sei lá Não penso bem Digo as coisas assim Sem pensar E depois Isso pode correr mal Enfim Leva muitos cortes Eu tenho que estar a prestar atenção A tudo o que eu estou a dizer Sei lá É preciso muitos cuidados Não gosto de publicar assim Um vídeo de qualquer forma Então Está a ser muito complicado É preciso muito tempo E apesar de eu estar em casa Porque eu não estou nem a trabalhar Nem estou a estudar Estou à espera que a minha escola Decida a fazer alguma coisa da vida E apesar de ter esse tempo todo Acabo por não ter tempo nenhum Para fazer o que eu realmente quero Felizmente tenho passado mais tempo Com os meus pais Tenho andado A nossa relação Que em casa tem andado Cada vez melhor E assim Mas para o canal As coisas não têm andado muito boas Agora o que é que eu vou fazer? Acho que vou preencher as sobrancelhas Só que aqui não dá muito jeito não Vou ter que pegar mesmo Um espelho mais pequenino Eu só queria falar deste assunto Da minha escola Quando tivesse tudo resolvido Vocês sabem que eu costumo falar Tudo aqui no canal E falo mesmo Mas o problema é que Eu normalmente gosto de falar das coisas Quando elas já estão Completamente resolvidas Já está tudo Eu sei das duas versões da história E pronto E depois eu digo aqui Tudo o que aconteceu O problema é que eu não sei O que é que está a passar Realmente com a minha escola Para vocês terem noção Os meus pais nunca foram avisados Pela escola De nada que se estava a passar E isto foi Amigas minhas Que mandaram mensagem A dizer Olha a escola vai fechar E eu fiquei Hã? E depois tinha uma notícia No jornal de notícias Enfim Eu tive que ir à escola Perguntar se aquilo era verdade Disseram-me que sim Quando eu já tinha ido lá Mal cheguei de férias Tipo na primeira semana de setembro Eu fui para saber Dos manuais escolares Para ver se já tinha Um dia de apresentação Na altura só me disseram Que não tinham Os manuais escolares Depois eu voltei lá a ir Para ver se aquilo era verdade E aí disseram-me que sim Que era verdade Afinal não têm nada Os manuais escolares Já prontos Porque faltam dois Para escolher Mas ainda não os querem Dar os que já têm Porque a escola pode não abrir Enfim Depois A minha amiga Que me avisou Porque aquilo é Uma cooperativa Então eles precisam De financiamento E só depois A minha amiga Que me veio dizer Que já tinham encontrado Quatro financiadores Que aquilo em princípio Não fechava Mas depois já voltava A fechar E tem sido assim Uma confusão enorme E eu não sei bem o que fazer Porque eu já tratei Do passe E tudo Para aquela zona Daí se eu não for Para aquela escola Eu vou mudar de zona E terei que tratar Do passe Todo de novo Enfim Acho que a escola Poderia ter Feito as coisas De outra forma Se calhar foi Para não preocupar os pais Mas mesmo assim Os pais acabaram Por saber Por outras pessoas Acabaram todos Por saber Acho que só piorou A situação Mas pronto Eu não trouxe O meu pincel De esfumar Muito bem Vou ter que tentar Esfumar com o dedo mesmo Eu não queria mudar A programação Aqui do canal E eu vou explicar Porquê Eu adoro publicar Às segundas-feiras Porque as pessoas Nunca gostam Da segunda-feira Daí eu adoro Segundas-feiras Porque acho que é Um novo começo Sei lá Eu adoro Essas coisas De mudança de ano Mudança de escola Sei lá Adoro mudanças E eu acho que Todas as segundas-feiras É uma nova oportunidade Sei lá Sou bem dessas cenas E eu adoro então As segundas-feiras E foi mesmo por causa disso Sei lá Temos uma semana toda Temos o fim de semana O que para mim É muito mais fácil Para programar Para conseguir as coisas Normalmente ao fim de semana Posso ficar a acordar Até mais tarde Tipo ao sábado Ou assim Sexta-feira à noite Eu não costumo sair Então eu conseguia Passar a noite a editar E depois já publicava certinho E às seis horas É porque eu acho Que é uma hora Que maior parte das pessoas Já estão em casa Não sei o quê Sei lá Achei que era o horário Melhor aqui para o canal E quando eu publico Nesse horário Nesse dia As visualizações Costumam ser mais altas Por exemplo O último vídeo Foi horrível Não teve visualizações Nenhumas E é claro Que eu me preocupo com isso Pode ser do conteúdo Sei lá Não sei Eu vou culpar o horário mesmo Porque eu estou chateada De não ter publicado Naquele dia Naquele horário Porque é isso Que eu me comprometi A fazer Comigo mesma E é muito mais fácil Para mim Me organizar Tendo um dia Certinho Uma hora Para publicar Que assim Eu arranjo forma Durante a semana Ter aquele vídeo Eu comecei aqui O canal Com duas semanas De vídeo Todos os dias Depois eu passei Para três vídeos Por semana Depois passei Para dois E agora estou com um Porque eu fiz isso De propósito Porque na altura Eu comecei o canal Nas férias Tinha mais tempo Agora está a começar a escola Eu já sabia Que eu ia estar Muito tempo Sempre a gravar Por causa das férias Por causa Depois do meu irmão Dessas coisas todas Eu sabia que eu não ia ter tempo Para gravar Então Eu decidi passar Só para um vídeo E gravar mais Para conseguir Depois ficar a publicar Os vídeos Que eu tinha gravado Daí agora estou a ter problemas Na mesma E eu tenho medo Que algum dia falhe E com estes problemas Todos na escola Eu vou ter que passar Agora imenso tempo A correr para lá A ligar Não sei o que Porque a escola lá está Não está a informar Não está a mandar e-mail Não está a ligar para os pais Não estão a querer saber Então temos que ser sempre nós A ir à escola E fica longe da minha casa Não é algo fácil E não é muito fácil Ter meio de transporte Para lá Sei lá Uma complicação Vou usar este corretor Que eu mandei vir E como no site Não se tem bem noção das cores Ficou muito claro Enfim Eu vou usar isto Para iluminar mesmo Eu já usei o pó Mas eu quero experimentar Para ver Sei lá Eu só acho que Podiam estar a ter Um bocadinho mais De atenção com isso Está-me a deixar um bocado nervosa Toda esta situação Porque lá está A ano de exame Eu não quero estar A ficar prejudicada Por nada destas coisas Depois eu não sei Como é que vai funcionar Com o estágio Com as horas todas Que eu tenho que fazer Eu não quero pensar Sinceramente Que eu vou voltar Para a humanidade Porque é algo Que eu não quero Que eu não quero Mesmo Porque lá está Não gostei da área Sei lá Voltar a ter Max Sai que horror Odeia ver ir para Max Tipo geografia Odeio geografia Ok Já tinha acabado Voltar a ter essas disciplinas Que eu não gostava Está-me a gostar um bocado Então eu prefiro pensar Que a escola vai abrir Só que ao mesmo tempo Eu já estou a desistir um bocado Já é muito tarde Já toda a gente Acho que já começou a escola Todo mundo já começou a escola Menos eu Enfim Basicamente era mesmo isso Que eu queria falar convosco Porque se algum dia Falta a vida Aqui no canal Eu não quero que vocês Fiquem inspirados comigo É só porque não está mesmo a dar Acreditem que se eu não publico É mesmo por causa disso Não é por preguiça Ou outra coisa qualquer É mesmo porque Não estou a conseguir Provavelmente vai ser Por causa da escola E eu não queria Que isso acontecesse Eu já tinha falado Com os meus pais Porque lá está Não gosto de gravar Com pessoas em casa Não consigo Porque tem muitas pessoas Fica muito barulho Eu gosto de estar aqui Nas calmas A gravar direitinho Deu demorar muito tempo E eu já tinha falado Com os meus pais E tinha dado certo O que nós tínhamos planeado Eu não vou conseguir Fazer eyeliner assim Enfim Eu vou sair agora Aqui da câmara Que é para fazer o eyeliner E já volto Voltei Com o eyeliner feito Meu Oh meu Deus O meu computador Continua sem se ligar Está com 2% Vou passar agora Rímel Por favor Subscrevam o canal Se vocês ainda não são inscritos Deem gosto Só pelo meu eyeliner Que trabalho que eu tinha Sabem para quê Para tirar daqui a nada Pois Mentira Estou a treinar Para ir para as aulas Da eyeliner Só brincar Eu não uso maquilhagem Para ir para as aulas Onde é que eu vou Usar o meu espelho? Ali Esta câmara Está sempre a perder o foco Impressionante As minhas pestanas São muito Muito Pequeninas Nunca dá para ver As minhas pestanas Nos vídeos Enfim Que batom é que eu vou usar? Eu hoje decidi ir para os tãos Um bocado mais avermelhados Porque eu não costumo usar muito Eu não sei se vocês sabem Mas eu tenho aqui Imensa maquilhagem Só que eu nunca uso nada disto Não sei Eu sou daquelas Que o batom tem que combinar com a sombra Eu adoro este batom Ele é metálico E é tipo um roxo escuro Daí eu não sou capaz De usar como este aqui Já sei qual é que eu vou usar Onde é que está o espelho? Porquê é que eu estou sempre a perder A porra de espelho? Eu compro um batom vermelho Aí está a parecer muito mais bonito Do que o que ele está Eu ponho um bocadinho E espalho Daí ele fica com um tom muito natural Eu não sei porque é que aí Está a parecer tão vermelho Eu juro que não está assim Tão vermelho na vida real Mas eu tive que mexer Nas definições todas Que era por causa da luz Que eu já disse Não fica muito boa nesta hora Deixa-me tirar estas orelhas Enfim pessoal Já deu para eu falar então Das novidades Tudo o que é que está a passar Talvez a programação aqui do canal Vá mudar Espero que não Vamos ver se eu vou continuar Sem escola O tempo está a passar E eu estou sem escola Quero voltar Por favor Nunca pensei a querer tanto Voltar para a escola E eu vou tentando Manter-vos A par das novidades Se eu depois mudar então A programação aqui do canal Eu irei avisar Talvez deixe Nas descrições Ou assim O novo horário Se ele mudar Também eu vou dizer Nas minhas redes sociais Sigam-me no Instagram Estou sempre por lá Então eu posso vos dizer Se eu já tiro escola Se eu não tenho Se eu arranjo escola ou não Enfim Eu espero muito Para vocês terem gostado do vídeo Se gostaram Não se esqueçam De deixar o vosso gosto Subscrever o canal aqui em baixo E deixar sugestões Para outros vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau